A justiça militar da União, apesar dela ser tão antiga e tão centenária, mas desconhece a sua importância e o seu papel dentro do Estado e dentro da historiografia pátria. Os governos do Espírito Santo e do Rio de Janeiro entraram hoje com a ação no Supremo Tribunal Federal contra a divisão dos royalties do petróleo. Quem tem mais informações ao vivo é o repórter Fábio Salema. Boa noite, Salema. William, boa noite. Os processos vão ser analisados pela ministra Carmen Lúcia. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, não concorda com a nova divisão dos contratos já vigentes e nem com a redistribuição dos campos de exploração de petróleo e gás. Já para o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, a mudança viola o que diz a Constituição, que prevê uma compensação nos royalties para os estados e municípios produtores. Sérgio Cabral também acrescenta que haveria impactos no direito adquirido, na segurança jurídica e na responsabilidade fiscal. Pelos cálculos, os dois estados perderiam mais de 2 bilhões de reais, enquanto os estados não produtores de petróleo renderiam a mais quase 9 bilhões de reais na receita se comparado aos anos anteriores. Juliana. Obrigada, Salema.